Malkav nasceu na imunda e perigosa cidade de Eiríabor, no Vale do Pôr do Sol. Filho de um ladino de uma pequena guilda, Malkav sempre demonstrou ter grande agilidade e perspicácia, e por influência do pai, desde pequeno praticava pequenos roubos e aplicava alguns golpes. O tempo passou e Malkav abraçou a profissão de ladino, se tornando um membro da mesma guilda que seu pai, os Crânios da Escuridão. Seu pai sempre lhe dizia, o que você rouba foi roubado de outro alguém, de um jeito ou de outro. As guildas de ladinos em Eiríabor estão sempre em guerra umas com as outras, mas de vez em quando as coisas saem do controle. Certo dia, sua casa foi invadida por três ladrões de outra guilda, que fizeram os pais de Malkav reféns. Eles queriam acertar as contas, pois o pai de Malkav havia feito um roubo em uma região da cidade que não era seu território. Malkav, que não estava em casa quando os três ladrões entraram, percebeu que havia algo errado. Pegou seu arco e entrou pelo sótão da casa, pegando os ladrões desavisados e sem qualquer chance de reação. Matou dois ladrões e, quando descobriu que o terceiro ladrão era apenas um garoto, deixou-o viver. Disse ao garoto que repassasse um recado ao seu chefe, vai ter troco. Algumas semanas depois, Malkav foi avisado para ir até a parte pobre da cidade e, lá chegando, viu uma cena que não esqueceria jamais. Seus pais, mortos, degolados, no meio da rua e na parede da casa ao lado dos corpos, escrito com o sangue dos próprios pais, estava a frase Estou esperando o troco. Semanas de investigação se passaram e Malkav, tomado pelo ódio, descobriu que o mandante do assassinato de seus pais era o líder oculto da guilda Adaga da Noite, o mercante Aradok. Na noite do festival da primavera, quando todos em Riabor festejam e bebem muito, Malkav invadiu a fortificada casa de Aradok. Entrou furtivamente e, no quarto de Aradok, estava dormindo, além do mercante, sua esposa e Malkav, temendo cometer novamente o mesmo erro de deixar uma testemunha escapar, assassina primeiro a esposa. Malkav coloca a mão sobre a boca de Aradok, enquanto ele ainda dormia, e o acorda dizendo A morte vai lhe cair bem, antes de enfiar uma pontuda Adaga em sua garganta e observar o mercante agonizar. Pouco antes do mercante morrer, Malkav sussurra em seu ouvido, troco dado. Antes de sair, passou no quarto de uma das serviçais que dormiam e deixou em suas mãos a adaga que usara para matar o casal. Esta serviçal seria acordada no dia seguinte pelos escudos de Riabor, a polícia local, e fora levada presa pelo assassinato do casal. Malkav, então, foge de Riabor e se estabelece em Suzeio, capital do reino de Cormir, com a intenção de planejar a eliminação completa dos membros da guilda Adagas da Noite e de suas famílias. Desta vez, não podia cometer nenhum erro. Assista a campanha Sombras da Guerra nos canais do Gruntar, no Twitch e no Youtube.